Renascendo do Inferno, mais um vídeo mostrando filmes e mídia física aqui na coleção. Comprei numa loja física no centro de São Paulo um box da Obras Primas. Vamos ver juntos logo depois da nossa vinheta. Opa galera, beleza? Cássio Witt na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso trabalho através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança já logo de saída. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o final do vídeo. Se chegar lá na frente, você achar que o meu trabalho aqui não é bacana, você não curtiu o vídeo, aí você pode até tirar o like. Combinado? Bom rapaziada, olha só, já fazia algum tempo que eu não trazia um vídeo aqui fazendo unboxing de um filme em mídia física. E hoje então eu vou trazer o unboxing de um box com três filmes que eu comprei lá na Flavius DVDs e Blu-rays, loja física. Na verdade não é nem uma loja, assim, é um quiosque, como nós chamamos aqui em São Paulo, é uma lojinha pequena, onde tem muita, muita coisa bacana mesmo, de DVDs e Blu-rays, lançamentos, coisas bem bacanas. A gente sabe, o mercado da mídia física está cada vez menor, está cada vez mais difícil, as tiragens de lançamento são cada vez menores, por isso os preços ficam cada vez mais altos. Mas ainda assim a gente consegue encontrar lojas que se prontificam a vender esses filmes pra gente, então a gente não precisa comprar apenas em loja virtual. A gente tem ainda poucas lojas físicas que a gente vai, pode pegar o DVD na mão, olhar, ler a sinopse, conversar com o dono da loja, é muito bacana. E a Flavius é uma dessas, a loja fica ali na Barão de Itapitininga, número 112, loja de número 7, olha só, que bacana. Vamos lá, vamos abrir aqui, ó, vamos mostrar pra vocês o que que é. É o box de Hellraiser, da Obras Primas do Cinema, olha só, que bacana, box lançado há pouco tempo, lindão, lindão, lindão. Esses boxes são numerados, o meu é o de número 214, olha só, vamos abrir então esse box aqui juntos. Antes disso, eu só preciso lembrar todo mundo aí da minha parceria com a Amazon. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal, você pode entrar ali e comprar qualquer coisa. Desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas, que o preço do produto pra você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Então, poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma, tá bom? Quero também agradecer a toda a galera aí que já vem me ajudando. Galera, valeu muito mesmo pela força, tá bom? Vamos lá, olha só. Então nós temos aqui nesse box os três primeiros filmes da franquia, que eu não assisti todos, deve ter aí uns nove ou dez mais ou menos, não assisti todos, assisti até o quatro. A partir do quatro eu já não gostei, na verdade eu detestei, então eu parei de seguir a franquia completamente. Mas os três primeiros são muito bacanas, o terceiro já dá aquela bambeada assim, mas ainda é interessante. Então tá aqui, ó, e a Obras-Primas trouxe esse box aí com os três e principais filmes da franquia Hellraiser. Vamos abrir aqui, ó, a gente sabe que as edições da Obras-Primas são cobertas aí de capricho, né? Eu vou tentar fazer, já vi que não consegui dessa vez, infelizmente. Mas vou continuar tentando aqui, ó, vamos ver se eu consigo salvar. Eu gosto de abrir e manter o plastiquinho, né, o original aqui da embalagem, a fim de proteger um pouco mais a edição e tal, né? É, vamos ver se vai dar. Se ficar muito ruim, depois eu arranco tudo e paciência. Tirei aqui. É, não vai dar. O plástico é... Esse aqui não ficou bem grudadinho na mídia e tal, então vamos tirar fora tudo. E aí é bacana porque eu vou conseguir mostrar pra vocês o box, olha só. Ele tem verniz localizado no personagem, olha só que bacana, no título e ele tem um relevo. O personagem, ele é em alto relevo, muito bacana, sensacional, sensacional. Olha aqui, ó, a lombada no padrão mais recente aí da Obras-Primas, né? Todos os discos saem nesse padrão aqui, ó. É bem bacana quando você põe na coleção, fica bem bonito. E aqui, ó, os filmes são o primeiro de 1987, o segundo, 1988 e o terceiro, 1992. Bem bacana, vamos tirar as coisas aqui, ó, de dentro da luva. Mostrar pra vocês, ó, a luva é em papelão, mas assim, ó, bem resistente. Bem resistente mesmo, muito bacana e ela é toda preta por dentro. Toda preta, olha só, acabamento inclusive interno, isso é muito legal, eu gosto. Vou pôr o saquinho do Flávio lá pra baixo. E aí vamos ver aqui, ó, o que que veio. Vieram os cards, todos eles também embrulhados aqui no plástico. Como diz o meu amigo Clóvis lá do canal Agacólatras, vou fazer aqui um amplasting. Abrir aqui o plástico. Olha só os cards. E na verdade veio aqui uma coisa que começou a desmontar, eu acho que eu sei o que que é. Na verdade não são só os cards, ó, tem o livreto, muito bacana. Esses livretos da Obras Primas são excelentes, cara, excelentes. Os textos não são aqueles textos assim, genéricos, só pra cumprir tabela. Não, cara, são textos bem bacana, com uma responsabilidade jornalística assim, ó, bem importante. Tem aqui, ó, toda a ficha técnica dos três filmes, olha só, né, com elenco, direção, bem legal. Depois tem aqui, ó, eu vi o futuro do horror numa caixa de papelão do Getro. Quem acompanha aí, né, o canal do Getro, olha aqui, ó, ele fez aqui um texto bem bacana. É, Hellraiser, Renascido do Inferno, conta aqui sobre o filme de 87. Aí tem fotos. Aí depois tem o Hellbound, Hellraiser 2, olha só. Outra foto. Aí vem, Hellraiser 3, Inferno na Terra. Bacana. Configuração dos Lamentos em High Def, deve ser em alta definição, né. Olha, que bacana. Cara, esses livretinhos são sensacionais, olha essa foto. Incrível, né, e a impressão do livretinho é muito boa, papel altíssima, é, gramatura. Hellraiser, uma descida ao inferno de Clive Barker, de Beatriz Saldanha e Carlos Primatti. Olha só. Sensacional. Por fim, o inferno expandido para fora da caixa. Bem legal, né. Olha aí. Sensacional o livretinho. Então, vieram aqui os cards. Olha só. Card 1. Card 2. Nossa, ele é tão grosso que dá a impressão que tem 2. Card 3. Que é do filme 1, né. Esse é do filme 1. Esse é do filme 2. Esse é do filme 3. Mais um aqui. E outro finalizando. Espetaculares os cards. Muito lindos. E veio aqui um cubinho para destacar e montar. Olha só. Que bacana, ó. Ele é para destacar e montar. Tá vendo, ó. Mas eu não sei se eu vou destacar e montar, não. Cara, que bacana. Que da hora essa ideia aqui, cara. Sensacional. Valmir e a equipe dele lá sempre, sempre inovando. Muito bacana. E o box em si, né. Olha só que bonito. Então nós temos aqui, ó. Ele abre. Olha só. Eu não sei como é que chama isso aqui. Se é digipec, se é digistak. Não sei o nome, tá. Desse formato aqui. Para mim é tudo caixinha. E aqui as mídias, então. Renascido do Inferno. O primeiro. Olha só. O primeiro disco. O segundo disco. E o terceiro disco. Tá aí. Os três discos. E aqui. Olha só. Que bacana, hein. Que bacana. Que trabalho magnífico da Obras-Primas. Sensacional. Os discos são todos em Blu-ray. O que melhora aí. A qualidade. Eu só tenho medo. Eu tô ficando com medo, galera. E aí eu vou dividir isso com vocês aí. Sabe o que eu tenho percebido? É praticamente impossível você achar um leitor de Blu-ray. Um Blu-ray player. É praticamente impossível. DVD player você ainda encontra. Para comprar e tal. Não é assim. Em loja física você não encontra. Em loja virtual você encontra facilmente aí. Um DVD player para comprar. Agora. Blu-ray player. É muito difícil. É muito difícil. Então eu estou ficando com medo. Se eu tenho. Eu tenho três leitores de Blu-ray aqui em casa. Um é o videogame, né? Que eu tenho um Xbox. Ele lê Blu-ray. E tem os outros dois leitores de Blu-ray aqui em casa. Mas eu tenho medo. De que o dia que quebrarem. Eu vou ter bastante dificuldade. Eu vou ficar sem. Ter aonde assistir as minhas mídias de Blu-ray. Porque DVD eu tenho. Outros dois leitores só de DVD aqui em casa. Né? É... Então assim. São cinco aparelhos para ler discos de DVD. Então o risco de eu ficar sem é menor do que de Blu-ray. Que eu só tenho três. Então eu estou começando a ficar preocupado com isso. As mídias em Blu-ray. Ainda além de elas serem mais caras e tal. Ainda tem essa questão de... O risco que nós colecionadores corremos de ficar sem poder ler os discos daqui a alguns anos, né? Então eu não sei se vocês têm essa mesma preocupação aí. Vamos conversar sobre isso no campo de comentários, tá bom? Mas tá aí, olha só. Mais um mega, super, ultra lançamento da Obras-Primas do cinema. Valmir e equipe lá fazendo o trabalho excelente, galera. Eles têm pré-venda no site deles. Bem confiável. Nunca tive problema. Olha, espetacular a Obras-Primas. Vou deixar o link da Obras-Primas aqui na descrição do vídeo, tá bom? A loja se chama... Colecione Clássicos na internet. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá bom? Bom, era isso. Agora eu preciso conversar com você. É, você mesmo que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido pra deixar um like e acompanhar o vídeo até o finalzinho. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência até esse momento. Eu fico muito, muito grato mesmo, tá bom? Deixa aqui no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se curtiu, não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar o seu like daí, não tem problema nenhum. Pode até colocar o dislike, tá bom? Não vou diminuir em nada a minha gratidão. Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, Nesse caso eu vou multiplicar aqui os meus agradecimentos e fazer a você a minha reverência. Muito obrigado, tá bom? Por causa disso eu aproveito a oportunidade que você me deu e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 1.100 vídeos aqui, tenho certeza que um desses você vai curtir, tá bom? Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo? Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima. E eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assistam desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!